Pessoal, ontem eu recebi muitas mensagens lá no plantão 47 e por coincidência eu recebi mensagem de pessoas também, principalmente da zona leste, relatando que tem uma van, olha só, vamos entrar nesse assunto agora, pode fechar lá um comigo, uma van passando em algumas regiões da cidade e essa van eu já adianto para você, olha aí, isso aí é o óleo, é o óleo que as meninas, que as guerreiras da Copergóia, coletam em toda a cidade, tem criminosos em uma van com placas da cidade americana, interior de São Paulo, passando em algumas casas da zona leste e oeste, arrecadando óleo de cozinha velha em nome da Copergóia, gente, não é, não é, de acordo com a socioproprietária da Copergóia, Rita de Cássia Rodrigues, ontem pela manhã, a van com diversos homens e mulheres foi visto percorrendo em ruas do Vila Rica, do bairro São Jorge, ali na zona oeste, na Chácara Alvorada, no Dom Bosco, Santa Rita, Chácara Poços de Caldas, passou pelo Amarires também, tá, passou ali pelo IP, enfim, eles estavam à tarde nessa região da zona leste, né, então estão tentando usar aí o nome da Copergóia, não é a primeira vez, ainda a segunda cooperada, na Copergóia só trabalham mulheres que trocam óleo usado por produtos de limpeza, além disso, as cooperadas trabalham uniformizadas e com crachá, então gente, cara crachá, viu, lembra daquilo? Cara crachá, cara crachá, não, é, é golpe, é golpe, se chegar a van e chama a polícia, fala assim ó, eu vou lá buscar o óleo, peraí, vou lá buscar o óleo, aguenta a mão aí, eu tenho aqui um barril de óleo, espera aí fora, você entra lá e pega o telefone, 190 e chama os herói, liga para a polícia, porque eles vão garantir o frete dessa galera aí da van, né, a van do óleo, esse povo aí, eles são mais lisos do que Bagnes e Saboado, e os moradores de Poços de Caldas, conhecem isso, já viu esse perfil, já viu isso? Mas o rapaz está assustado comigo aqui, o que que esse cara está falando aqui? Só que eu falei, é mais lisos do que Bagnes e Saboado, é sabor do óleo, né, são escorregadinhos esses bandidos aí, fala o nome da Cooper God, pelo amor de Deus.